É um grande momento de reflexão que eu tenho da semana. E é impressionante o quanto eu fico incompreensível quando eu não venho na semana. Eu preciso desse gás toda semana para poder manter um pouco mais compreensível até a outra quinta-feira. Eu tenho essa sensação. Eu tinha uma sensação de ter um lado para poder defender. E agora eu consigo entender os dois lados e não preciso mais conflitar. Eu consigo ficar em cima do Moro e ser muito feliz com isso. E agora eu consigo entender os dois lados e não preciso mais conflitar. E agora eu consigo entender os dois lados e não preciso mais conflitar. E agora eu consigo entender os dois lados e não preciso mais conflitar.